Combate ao tráfico de drogas. Em operação conjunta, as polícias militar e rodoviária federal apreenderam cerca de 70 quilos de maconha. Foi durante a madrugada na BR-101, em Cristinápolis. A droga estava no bagageiro de um ônibus que vinha de São Paulo e foi descoberta por cães farejadores da polícia militar. Os 91 tabletes de maconha estavam distribuídos em três malas. O dono da bagagem confessou que o destino final do entorpecente seria apropriar. Ele informou que receberia R$ 3 mil para entregar a droga. E policiais civis do departamento de narcóticos desativaram um ponto de manipulação de cocaína em uma residência do bairro Aeroporto, aqui em Aracaju. A ação foi motivada por informações passadas pelo Disque Denúncia 181. No local, foram encontradas três sacolas com mais de 5 quilos de cocaína e um tablete e meio de quilo de maconha. Os policiais apreenderam prensa hidráulica, macacos hidráulicos, acetonas, balança digital e máquina de embalar a vácuo usados na prensagem, manipulação e pesagem da cocaína. No momento da abordagem, não havia ninguém na casa.